E o custo para o cultivo da safra 22, 23 de soja em Mato Grosso chegou a quase 58 bilhões de reais. Nada menos que 88% acima do que foi gasto na temporada passada. Os números foram divulgados pela IMEA, que também apresentou quais foram as fontes destes recursos. Eu vou chamar aqui o Patrone, porque uma safra, né Patrone, sem dúvida nenhuma, muito mais cara, que exigiu maior participação do dinheiro dos próprios agricultores, né? E deixa a gente até um pouquinho apreensivo para o que será para o ano que vem. Será que vamos ter também um custo tão alto assim? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Priscila, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, o IMEA divulgou, esse número sempre é muito esperado, né? Que é o chamado funding da soja, ou seja, de que maneira os produtores conseguiram os recursos e qual foi o volume desses recursos para conseguir custear a safra que está no campo. Esses números foram divulgados ontem, numa live feita pelo Instituto Mato Grosso de Economia e Agropecuária e mostram, primeiramente, esse aumento extremamente expressivo do custo de produção, né? A gente já comentava isso, evidentemente isso foi acompanhado ao longo do ano, mas quando a gente dá números aí finais, entre aspas, né? A gente consegue ver o tamanho do peso disso no bolso dos agricultores, né? Mais de 80, ou melhor, mais de 88% de aumento com relação à safra anterior, fechando aí com cerca de 57,99 bilhões de reais o custeio dessa safra de soja que está no campo, né? E os produtores participaram com recursos próprios, ou seja, recursos do próprio bolso do produtor aqui em Mato Grosso, com nada menos que 33%, né? Um terço exatamente desse montante saiu do bolso dos agricultores. Inclusive, o IMEA divulgou ali uma lista, né? Aquele quadro que mostra o funding da soja de onde vieram os restantes dos recursos e a gente vai colocar na tela para que o nosso telespectador também acompanhe, né? Principalmente, a gente classificou, comparou aqui as últimas cinco safras, dá para ter uma ideia bem precisa de como ficaram essas participações. Os recursos próprios, né? Ou seja, a participação com o dinheiro do próprio produtor, 33%, como eu disse, foi a maior desde a safra 2016-2017, né? Ela veio crescendo nas últimas duas safras e realmente chegou a esse montante que a gente viu agora. Recursos federais, 2% apenas, ou seja, os produtores pegaram muito pouco dinheiro do recurso chamado do crédito oficial, né? Com juros mais controlados. Esse crédito normalmente não costuma atender ao perfil dos produtores aqui em Mato Grosso e com a taxa de juros também mais elevada, tanto dos recursos federais quanto dos recursos livres, né? Das agências que não atendem via plano safra, também isso acabou afugentando um pouco mais os produtores desse recurso, né? E ali a gente vê a participação das revendas e das multinacionais acabou ficando mais ou menos na proporção que era de anteriormente, né? Bom, então os produtores gastando aí muito mais com dinheiro próprio para custear essa safra.